Bom dia, pode vir terça-feira, porque quem nos assiste tá preparado pra tudo. Tá no ar, eu te peguei. O programa que dá mais força pro seu dia a dia e muito mais força que o feijão. Eu adorei esse texto, viu? Olha só, esse programa é uma injeção de ânimo. Espera aí, que eu volto em um minuto. Vocês vão ver o que é ânimo. Fica aí, gente. Oh, gente! Alguém socorre, por favor, pelo amor de misericórdia. Tem ator nosso passando mal na rua, coitadinho. Oh, gente! Será que tá com a pressão alta? O que tá acontecendo nesse momento? Vai ajudar ou vai ficar parado, hein? Socorro o menino! Dá uma olhada, meu Deus! É, enganaram até eu também, viu? Vou pegar os seis aqui e vou bater de verdade. Não, 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 não sei violência. Somos do amor e da paz. Agora é o seguinte, se você tá cheio daqueles amigos tipo sol, como assim? Amigos tipo sol? Eu não sei como é. Que só aparecem em dia bonito? Adorei! Fica esperto e gruda na gente. Por que eu te peguei? Nunca te deixa na mão. Nunquinha. Assiste a sequência. É, atores do te peguei. Depois aí o pessoal passa mal de verdade na rua. Não vão socorrer, porque vão achar que é palhaçada. Cuidado! A gente já volta com eles, viu? Porque agora tem um recado importante. Hoje em dia, né? Vemos muitos homens preocupados com seus cabelos, com a queda e com pouco volume. Enquanto eu vou te falando como o Grow Hair Ultra Força vai te ajudar, já pega o telefone e liga pra Ultrafarma. 011-559-1466. Ou então já vai acessando ultrafarma.com.br para adquirir o seu. Ele auxilia no fortalecimento dos seus cabelos, ajuda a combater a queda, aumenta o volume, estimula o crescimento com uma fórmula mais eficaz. Além da biotina, da vitamina E, ele contém 12 vitaminas, 6 minerais, deixando os cabelos fortes e saudáveis. Dá uma olhada. Seus cabelos não precisam cair. Chegou o novo Grow Hair Ultra Força. O multivitamínico desenvolvido exclusivamente para fortalecer o cabelo do homem. Combate a queda, aumenta o volume, estimula o crescimento. Fórmula com máxima eficiência, à base de vitaminas e minerais que recuperam e fortalecem a raiz de seus cabelos. Novo Grow Hair Ultra Força. Ultra eficaz para a saúde dos cabelos. Ultra eficaz para os homens. Ele recupera e fortalece a raiz do cabelo, gente. E você encontra com exclusividade na Ultra Farma. É só ligar 011-559-114-666. Ou então corre lá e acessa ultrafarma.com.br. Novo Grow Hair Ultra Força. Ultra eficaz para o cabelo dos homens. Momento que você aí de casa ama, né? Que você fala muito mais perto com a gente. Entra no Facebook. O endereço está aqui, ó. Para quem ainda não entrou. Facebook.com.br. Te peguei. Rede TV. Não perca tempo. Já entra direto. Vou ver quem é que mandou. Deixa eu ver. É a Jaqueline Fidelis. Que sempre nos assiste. Mandou uma piadinha muito legal. Vamos lá. Deixa eu ler. Iris. A mulher pergunta para o marido. Amor. Eu adoro falar amor. Onde está aquele livro de dicas para viver até 100 anos? Uai. O marido responde. Quer que é a resposta dele? Eu joguei fora. Mas por que você jogou? Né? A mulher pergunta para o marido. O marido conclui. É porque a sua mãe vem aqui sempre. E eu não quero que ela leia essas coisas. Querendo matar a sogra. Querendo matar a sogra. Isso não é marido bom. Não é não. Sogra faz parte da família, tá? Tem que ser bem-vinda. E viver muitos anos. Adorei. Vamos de pegadinha. E a galera do Facebook está bombando o Brasil afora, viu? Nós estamos muito felizes, gente. Mas espera aí que a gente já volta. Porque agora o meu papo é com você, mulher. É o seguinte, né? Nós, mulheres, adoramos cabelos com balanço e volume. Não é verdade? É, mas muitas vezes os shampoos e os cremes, eles não bastam para realçar a beleza deles. Porque os fios, eles precisam de vitaminas. Mas agora chegou a última inovação para a saúde dos seus cabelos. É o meu segredo para estar de bem com eles e sempre bonitos. É o Grow Hair Ultra Volume. Um poderoso aliado dos fios, com vitamina, biotina, mineral. Ele auxilia no crescimento e no fortalecimento dos fios. Tornando os nossos cabelos mais brilhantes, menos frágeis, com mais vida e mais volume. Dá só uma olhada no vídeo. Última inovação. Chegou o novo Grow Hair Volume. A força da biotina com mais duas vitaminas e minerais, com todos os nutrientes que seus cabelos precisam. Experimente o novo Grow Hair Volume. Desenvolvido exclusivamente para fortalecer, dar vida e saúde para seus cabelos. Novo Grow Hair Volume. A inovação que alimenta seus cabelos. Exclusividade Ultra Farma. Com uma cápsula ao dia, você conta com todos esses benefícios. Isso mesmo. Uma caixinha de Grow Hair Volume, gente. Dura dois meses. Você vai ficar maravilhosa e pagando um preço muito especial. Para adquirir o seu, é só acessar ultrafarma.com.br ou então pode ligar 011-559-1466. A Ultra Farma entregue em todo o Brasil. Grow Hair Ultra Volume. A inovação que alimenta os nossos cabelos. Ei, gente! Fica aí, ó. Já vem o trio zen. O melhor pra você, Zucca Edu e Mari. Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho